Depois de dois anos de pandemia, a volta ao trabalho presencial tem sido diferente para muitos funcionários. É que para economizar, as grandes empresas também estão aderindo a alocação de salas compartilhadas, o chamado co-working. Para garantir uma estação de trabalho, celular na mão e aplicativo instalado. É muito simples, na verdade. Além da reserva, a gente consegue encontrar também nossos colegas e escolher o espaço que estiver mais próximo no modelo de deslocamento que a gente tiver no dia. É assim que a Carol agenda um lugar e horário no modelo híbrido de trabalho que a empresa dela adotou. Durante a pandemia, muitos patrões se viram obrigados a deixar os funcionários em trabalho remoto, mas ainda tiveram que arcar com aluguel, manutenção e outros custos do imóvel. Nesse novo modelo de co-working, viram vantagens de logística e financeiras. Foi aí que surgiu dentro desse contrato uma nova modalidade, em que o cliente pode, por exemplo, customizar o escritório alugado com a marca da empresa em que ele trabalha. E também ter toda a estrutura para que o local funcione normalmente. Se uma empresa for buscar fazer um escritório próprio, reformar, ela vai gastar na base de R$ 1.400 por mês por colaborador. Eles estão pagando menos de R$ 800 por estação de trabalho e com todos os serviços inclusos. O antigo endereço no centro da capital paulista teve o contrato de 8 anos de locação, desfeito agora. A empresa de saúde resolveu se instalar um novo imóvel num contrato de co-working e viu as contas reduzirem cerca de 40%. A gente deixa de verdade de ter uma equipe maior se preocupando com esse tipo de serviço para terceirizar todo esse trabalho. A pandemia nem terminou, mas já deixou heranças que vêm mudando hábitos. Obrigado. 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 Obrigado.